RGP 2022 DJ Pico é pra impressa Que os menor virou destaque e hoje é referência Particularmente nóis tá pra gastar Separar os homens dos meninos Quem tá duro dorme Hoje nóis tá pra superar Acelera, pote, meto, mancha Vai esticar, tá gay na estrada Fim da mança, mas já foi pesada Vamos te brinde, joga pro alto e agastaça Tchim, tchim Se o progresso virou, eu agradeço a Deus Plim, plim Os menor estourou e na tela passou outra vez Tchim, tchim Se o progresso virou, eu agradeço a Deus Plim, plim Os menor estourou e na tela passou outra vez Paga no curso Copo de Green Coffee Elas gostam, elas curtem Lazer na jacuzzi Nós manda e obedece Sem causa estresse Ô peixe tomec Respeita os moleque Já fui muito humilhado, hoje nós é exaltado Nossa voz toca nos carros, nosso trampo tá estourado Tapa na cara do Zé Calcado, que achou que nós ia ficar no poço Não dava nada, pausa no cabalo, porte convencível Nós tá ricosos, independente, nós não vai pagar Mas a lábia é muito barulhante, do Nere Balneário Guarujá A mulherada, olha e não aguenta o rico, ex-preto pobre Tá no estilo, vai para a costa, forte pra dar um cano forte A favela também pode, preto rico, ex-preto pobre Tá no estilo, vai para a costa, forte pra dar um cano forte A favela também pode Se o progresso virou, eu agradeço a Deus Plim, plim, os menores estourou e na tela passou outra vez Tim, tim, se o progresso virou, eu agradeço a Deus Plim, plim, os menores estourou e na tela passou outra vez DJ Victor Música 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 Música